Música Olá Fugiu X e Fugiu X, eu sou o Takashi e você está no Ego News Lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL Na nossa edição de hoje está uma coisa mais light, uma coisa mais tranquila Então hoje você vai ficar sabendo aí sobre alguns BLs tailandeses Tem BL coreano, tem BL japonês também Então hoje está uma maior calmaria, está tudo relax Então vem comigo para você saber quais são esses BLs que serão lançados esse ano E quem sabe também até no ano de 2024 E uma produção que já lançou aí a sua data de estreia foi o BL tailandês For Him E se você ainda não conhece esse BL, vem comigo para você saber todos os detalhes dessa nova produção Prepare o seu coração porque uma nova série BL tailandesa está prestes aí a chegar nas nossas telinhas E promete trazer fortes emoções For Him já tem aí a sua data de estreia que será no dia 30 de novembro E você já pode marcar aí na sua agenda A produção vai contar aí com 10 episódios que possuem uma narrativa que vai mexer aí com os nossos corações A trama vai girar em torno aí de um relacionamento que começou em um encontro casual em uma noite E no entanto, à medida que essa história vai se desenrolando Vai ficando cada vez mais claro que as partes envolvidas não querem que essa história termine por aí A produção ela tem aí no seu elenco os atores Dell e Thor E lembrando pra você, ela terá aí o seu lançamento no dia 30 de novembro E ela vai contar aí com 10 episódios Outra produção que divulgou mais detalhes foi a produção tailandesa White Journey Stay Like A Local A indústria BL tailandesa está próxima de receber a sua nova produção Com os atores Lee Long-Chi e Frank Tanat Saran Imagens foram reveladas da nova série White Journey Stay Like A Local Que promete aí uma narrativa emocionante que vai cativar os fãs do gênero A produção ela está agendada aí para o dia 14 de outubro E vai ter aí um total de 6 episódios A série ela vai oferecer aí uma jornada imersa e repleta de drama, romance e personagens memoráveis Além de Lee Long-Chi e Frank Tanat Saran White Journey Stay Like A Local Também tem aí no seu elenco os atores James, Nat, Fluke Natolt, Judô, Nat, Max, Benk, Moss, Dell e Yon no seu elenco principal Uma combinação perfeita de talento e química entre esses artistas Que promete tornar essa série ainda mais cativante E se você chegou até aqui e ainda não deixou a sua curtida Para dar aquele engajamento no nosso vídeo e no nosso canal Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fanáticos por BLs Ou aqueles que ainda não conhecem E se você é novo por aqui Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E a produção BL tailandesa Irredence It Love já divulgou aí o seu elenco principal A produção BL tailandesa Irredence It Love divulgou aí o seu elenco principal E também falou um pouquinho mais sobre essa nova produção A produção ela vai retratar aí uma história de um trabalhador de um escritório comum Que ele não é muito chamativo e não é muito festeiro Porém à noite ele se veste aí de maneira fofa E abre lives em um aplicativo Onde as pessoas podem doar e receber aí algumas fotos mais calientes Vai tudo bem até então Porém tudo acaba ficando de ponta cabeça Quando ele acaba encontrando o seu vizinho A produção ela ainda não tem data de estreia E ela já divulgou aí o seu elenco principal E também né o seu elenco adjuvante E foram divulgados os atores da nova produção sul-coreana Love in the Big City Foi anunciado que os atores sul-coreanos No Sanhyu e o Nan Yo-Sol assumirão aí os papéis principais Na guardada produção Love in the Big City A data de estreia da produção ainda não foi divulgada Love in the Big City promete explorar temas mais profundos De amor e separação na geração jovem do espírito livre E a trama ela vai girar em torno do Jae-ri que possui uma amizade com Hyun-seo Que é abertamente gay e os dois eles vão compartilhar aí a mesma casa E vão enfrentar diversos desafios da vida Explorando aí os seus vínculos de amizade e também os dilemas do coração E se você ainda não tá sabendo você pode ser um membro do nosso canal E nos ajudar financeiramente a mantermos o nosso conteúdo sempre ativo Pra ser um membro é muito fácil Basta você clicar no botão de seja membro E escolher aquele plano que mais cabe no seu bolso E se você pensa que o Japão já tá parando aí com as suas produções BLs Tem BL novo vindo aí baseado em um mangá E vamos saber aí todos os detalhes dessa nova produção O popular mangá de Mayotsuru Kani Perfect Propose Já está prestes aí pra dar um salto no mundo do live action A série promete aí trazer uma história cativante que vai emocionar E promete prender aí a atenção dos espectadores Os atores japoneses Shunya Kaneko e o Kota Nomura Estão aí prontos pra assumir os papéis principais dessa nova produção A trama ela vai girar em torno da história do Hiro Que está sobrecarregado pelo estresse do trabalho E mal consegue aí encontrar tempo para suas refeições adequadas E também pra aquele soninho tranquilo No entanto tudo muda né Quando ele acaba desmaiando após um dia exaustivo E ele é surpreendido por um rosto desconhecido Porém eles já se conheciam no passado E eles já tinham feito uma promessa de casamento Qual é o mistério por trás aí do Kai né Que é esse personagem que vai aparecer E que ele insiste aí em desempenhar o papel de noivo do Hiro Essa produção ela vai ter a sua estreia no ano de 2024 Então vamos sossegar aí o coração Porque só vai sair em 24 Vai ter aí um total de 6 episódios E ainda não sabemos aí o tempo de duração Se você gostou do nosso vídeo Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se você é novo por aqui Inscreva-se e ative o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos Conheça também as nossas outras redes sociais Todas com o nome Ai Godoramas Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau